Tu és a mulher mais linda, um amor à primeira vista, que ainda é o meu sonhar. Quando ausente de ti eu choro, és aquela que eu mais adoro, só nasci para te amar. Há-se o dia inteiro pensando, e no meu pensar vou te amando, viragens para mim tão reais. E à noite ao olhar eu vejo, tua boca acender um beijo, te amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar. Predi, oh, minha mulher, de viver e vida mais. Vou te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, e o amar nunca é demais. Vou te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, e o amar nunca é demais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar. Para te, oh, minha mulher, de viver e vida mais. Vou te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, e o amar nunca é demais. Eu te amo como louco, e o amar nunca é demais. Eu te amo como louco, e o amar nunca é demais. Amém.